Vai começar um novo All Stars, e com algumas queens que você não imaginava. Bora falar sobre esses looks todos? Oi, eu sou o Kit Kawakubo, drag queen e peruqueira. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje se inicia aqui uma nova temporada de Kit Crici Chica. Porque adivinha, amor, você pensou que uma temporada de Drag Race no ano fosse suficiente? Duas? Não, amor. A RuPaul já tá servindo a décima nona temporada, só nesse periodozinho que a gente começou a fazer Kit Crici Chica nesse canal, né? Então agora teremos do All Stars 6, que eu particularmente tô muito ansiosa. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu quero dizer que tenho aqui comigo uma convidada muito especial. Ela, a nossa Carla Dias do Drag. Eu tô falando de Desi Rebeck. Olá, peruque do meu Brasil. Olá, Kit Kawakubo. Sou Desi Rebeck e estou aqui hoje pra fazer a Kit Crici Chica e finalmente entender o que é Kit Crici Chica. Eu não sei o que é, até hoje, amiga. Eu não sei o que é esse. Eu acho que é o spray. É o barulhinho do borrifador. Ah, então... Tem um borrifador. Ah, então eu não tô tão burra, não. Então eu catei. Eu tava meio alucin... 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 E pra quem não entendeu ainda, é... Kit Crici Chica. Tem um barulho do borrifador aí e eu vou pedir pra você entender essa piada. Porque toda vez alguém fala nos comentários que não entendeu. Não é tão difícil, ó. Na mesma praça, no mesmo banco, na mesma rua. Eu sou o Carlos Alberto das Drags, eu acho. Eu acho que é sobre isso. Exato, Jale. Você é a Carlos Alberto. Você é o elenco todo do Zorra Total. Você é o humor do transcomunismo baiano. Eu sou o humor e piadas. Aqui é o humor e piadas. Mas, Desirê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu o cast já, a gente vai falar dos looks. Porque aqui no Kit Critico, o que a gente fala sobre são os looks, tá, gente? Looks, cabelo, maquiagem. Mas... Queria saber. O que você achou desse cast? Primeira impressão, Desirê? Amiga, eu adorei o elenco. Eu achei o elenco maravilhoso. Eu achei por tudo. Senti a vibe de segundas chances. E no final das contas, na atual, assim, onde a gente se encontra hoje, dá espaço, assim, para pessoas que a gente viu que talvez possam ter evoluído. É melhor do que a gente ver novamente pessoas que se destacaram, que talvez nem tenha aí esse arco de evolução, apenas mostrar mais o mesmo. Então, eu tô com um hype muito alto em relação a essa temporada. Muitas queens da segunda temporada, da terceira temporada, que a gente não via há tanto tempo. E a gente vai ter a chance agora de ver e saber se elas evoluíram tanto aí como a gente acha que evoluiu. Que pelos looks, que a gente vai contar daqui a pouco, está por tudo. Sim, com certeza. E eu acho que é importante falar, você falou uma coisa aí que eu gostei, que é o seguinte, o All Stars é muito sobre as queens que o público ama e marcaram. Mas também tem aquelas queens que estão aí querendo uma segunda chance. Seja para provar que não são aquilo que a edição mostrou. Seja para provar que evoluíram, para mostrar sua evolução, para mostrar que hoje em dia estão muito mais seguras. Mas já já a gente fala disso. Porém, antes desse vídeo começar, é claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, desce o dedo nesse joinha, porque é de graça, viu? E ativar o sininho para não perder nenhuma notificação da boneca aqui. Pelo amor de Deus, a gente siga o canal da gata, curta o vídeo da gata, faça alguma coisa aí para fazer uma drag feliz. Dói fazer uma drag feliz? Não dói, não, gente. Não dói. Vamos lá. E vamos para esses looks? Bora lá. Aqui no Kit Critica, quando a gente gosta de um look, a gente fala legal, bacana. E quando a gente não gosta de um look, fica para a próxima, porque sempre tem uma próxima, não é não? Começando por ela, a Kyria C. Davenport, que sempre entrega aí uma drag muito polida, né? É uma riqueza. Eu acho a Kyria muito chique. A Kyria também é de uma house de Vogue, né? Que é a House of Chanel. E aí, Desirê, o que você achou desse look, hein? Menina, eu achei um look maravilhoso. Uma coisa que a gente espera muito de uma Queen, é... Que tem esse background como beijant, né? Então, tem esse exagero, tem o brilho, tem... Todas as peças no look dela é pensado em fazer efeito alguma coisa. Então, todo o look dela tem esses drapeados, tem esses paetês. O cabelo tão polêmico aí, que ela até hoje não pagou. Tá aí também, um cabelo maravilhoso. A estética, porque assim, eu não gosto muito dessa cor do vermelho com laranja ou amarelo. Esse tom mais ligado ao fogo. Uma coisa da Tina Burner, eu não gosto tanto. Mas ela conseguiu ressignificar. Eu achei um bapho, assim. Eu gostei bastante do tanto de materiais que tem nesse look. Eu vou dizer que o cabelo deu uma polêmica. Só que eu gostei, Desirê. Posso falar que eu gostei? Eu achei lindo. Porque eu achei super diferentão. Tu não gostou mesmo? Não, eu adorei o cabelo, Kit. É que a polêmica é que ela fez essa peruca incrível e tal. Só que ela não pagou por esse cabelo por conta de umas avarias que tinha aí. Segundo o que ela relatou, né? A Serena Tchatcha disse que tava tudo certinho. Mas ela falou que esse cabelo tava tendo aí algumas coisas que fez com que não valesse o dinheiro que tinha sido cobrado. E foi a Serena Tchatcha que fez esse cabelo? Foi a Serena Tchatcha que fez. Ao que indica, a Serena Tchatcha faz os cabelos dela e os cabelos da Silk, que não é comer ganache. Menina, que babado! Olha, mas sobre o look, eu acho que o look tá super chique. Eu gosto do tanto de materiais que tem. É um chique, mas é aquela coisa da Kyrie. A Kyrie, ela faz uma coisa chique, mas ela coloca uma coisa meio moderna. Tem uma coisa meio de cantora pop junto, sabe? Eu gosto disso. Então, pra mim, é um legal bacana. Super bacané, meu irmão. Bacané. E vamos agora com a Eurica, né? Eurica que tá aí na terceira tentativa dela. A gente sabe que ela participou aí, foi afastada por conta de um acidente. Olha, Kit, eu tô olhando, inclusive, aqui no meu celular. Pra eu não esquecer nenhum detalhe. Eu achei o cabelo maravilhoso. Eu achei o olho maravilhoso. Mas ela usou tons muito pastéis em relação ao conceito, né? Aí. Eu acho que talvez tenha perdido um pouco aí do valor, né? Do valor final. Por conta de destoar um pouquinho em relação ao look das outras. A roupa tá muito bem feita. Ela também tem esse background aí como uma queen patient maravilhosa. Sim. Eu gosto dos looks dela. Eu gosto. Acho que ela tem atrás esse exagero. Mas eu achei que por conta dos tons que fugiu do tema. E acho que mais do que estar vestindo bem. É você estar adequado ao que foi pedido. Então eu acho que por conta disso me perdeu um pouquinho aí nos looks dela. É. Eu acho que assim. As cores estão muito lavadas, como você disse, né? Já quero que boa. Muito lavadinhas. Muito apagadinhas. A gente não costuma ver a Eurica assim, né? Porque a Eurica é bem chamativa. Ela sempre usa muitos materiais. Muitos babados. Inclusive ela tá usando. Mas eu também gostei. É a All Stars. É tempo de tentar uma coisa nova, sabe? De mostrar que você evoluiu. Que você aprendeu coisas novas. Então eu acho legal também ver a Eurica assim, num tom um pouquinho mais leve. Mas ainda se você olhar, tem muita coisa, né? O cabelão. Tem o olhão marcado, né? Não, a maquiagem tá maravilhosa. Tá um bapho. Eu amei esse cabelo e essa maquiagem. Eu não consigo me desprender. Por exemplo, em relação ao look da entrada dela, eu achei maravilhoso. Uma evolução absurda. Da entrada do All Stars. Sim, da entrada dela lá no Entrance look dela, né? Só que esse kit, eu achei que ela... Não, ela cagou um pouco pro briefing, né? No briefing, eu sou muito xiita nisso de briefing. Tá belíssima isso, tá? O look tá maravilhoso, o cabelo, tudo. Ela tá toda certinha, tá toda maravilhosa. Mas eu realmente acho que ela faltou aí com o briefing. Então pra você, ficou pra próxima, amiga? Eu acho que ela ficou ali, entre uma área de espera, sabe? Nem tá pra próxima, nem tá um ok legal, bacana. Eu acho que tá no meio das coisas, porque tá belíssima, mas ela não cumpriu o critério. Passou de ano. Mas aqui no canal, a gente é muito decidido a desejar. Você não vai conseguir fugir dessa, não. Você tá tentando aí ser neutra? Não, aqui... Neutro aqui é só sabonete. Você vai ter que falar. Ah, então ok. Tá ok, bacana pra mim. Tá maravilhosa. Pra mim, é legal, bacana também, tá? Agora temos Ginger Mindy. Gente, Ginger Mindy que já esteve no All Stars, né? Mas assim, o que aconteceu? No All Stars da Ginger Mindy, gente, ela foi esquecida no churrasco. Não deu pra mostrar nada. É, coitada. Realmente, assim, eu achei que não foi justo. Até porque a gente sabe que a Ginger é muito talentosa. Muito. Sobre esse look, gente, tem muita coisa. Muita coisa. Tá acontecendo muita coisa aqui. Mas eu vou dizer que eu gostei também de ver uma Ginger Mindy mais moderna. Vivi, refere que eu tô boazinha hoje? Amiga, eu acho que você tá boazinha. Eu acho que você tá ponderando e eu acho que o seu carrasquismo veio pra mim. Pode ser. Porque eu não gostei, não. Eu achei que a peruca tá maravilhosa. Eu amo o efeito de Boaz na mão dela. Eu amo os sapatos, o escarpão pra mim tá sempre bom com tudo. Só que o que acontece, a Ginger Mindy, ela é bem baixinha. É. E essa roupa fez questão de diminuir ainda mais a silhueta dela, sabe? Ela tá, tipo, menor do que ela já é. Durante a gente estiver participando aí dessas questões, então, o que a gente puder de alongar a silhueta pra tá aparecendo. Porque a gente sabe que, no final das contas, essa foto vai ser colocada junto com todas as outras. Então, ninguém quer ser ali meio que esquecida. E ela tá exatamente no ponto, sabe? Tá lá no canto. Não sei, eu acho que a maquiagem dela tá muito boa, o cabelo dela tá muito bom. Mas os elementos que ela misturou nesse figurino, fora também essa fenda lateral aí, eu acho que não favoreceu muito ela. Por conta disso, sabe? É muito paiteia, é muito boá, e tem ainda esse pano, assim, do lado. E tem o tecido do bar. Eu acho que o avestruz que tá no ombro, a pena de avestruz que tá no ombro, dá uma engolida um pouco. Talvez se fosse algo menor, sabe? Um aplique de strass, assim, alguma coisa. Talvez esse trabalho da pastilha grandona, que eu inclusive amei esse paetei pastilha bem grandão. Eu gostei bastante. Eu achei, Desirê, um look chique. Sendo bem honesta, assim, um look mais moderno. Que eu não tô acostumada a ver a Ginger Mint com coisas tão modernas, né? A Ginger tem um estilo de drag bem tradicional. Então, acho que por isso, pra mim, é legal, bacana. Ela tem também essa questão de fazer sempre shade com as coisas... Na primeira entrada dela no All Stars, que ela participou, ela foi de corset exatamente por aquela coisa. Violet acha que tem ganhado ali por conta do corset. Tem aquela piada, né? E agora tem essa questão do moderno, do ronjo avial, do trend. E acho que ela sempre coloca esse shade aí nos figurinos dela. A entrada dela também remete um pouco a isso, sabe? Ela botou aquela releitura de um figurino dela aí. Por falar que parece um sapo. É isso, eu acho que ela faz propositalmente. Eu acho que esse estilo aí, que ela tá colocando uma coisa mais jovial, uma coisa mais moderna, é propositalmente um shade. E pra você é legal, bacana ou fica pra próxima, Desirê? Eu vou dar um fica pra próxima pra ela. Gin, 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 simple gin, né? Ela tá aí com essa roupa toda trabalhada no acetato. Eu me surpreendi muito com ela em relação a esse figurino dela aí. Porque a Gin, ela usa roupas mais sóbrias, roupas mais secas. Então, ela trazer aí essa armadura toda aí, bem feitinha, bem colocada. A bota tá maravilhosa, a maquiagem dela tá muito boa. O figurino tá boa. As cores eu tenho em relação às minhas dúvidas. Inclusive, a cor que sobressaia isso tudo aqui é o lilás. E o lilás a gente não vê em nenhum. Eu tô aqui olhando no celular, no plano de fundo. No plano de fundo, as cores que estão conseguindo sobressair são exatamente o amarelo e o laranja. E ela tá com sei. Por conta dessas cores aí, talvez tenha me perdido muito. O look tá milhões. Tá uma coisa cavaleza, zodíaca do luxo, sabe? Mas tem esse ponto aí pra mim que fica meio que aberto. É, eu gosto muito da roupa. Eu acho que a roupa, assim, é uma coisa espetacular. Eu adoraria ver essa roupa na runway, por exemplo. Porque ela é muito trabalhada. Agora, o que eu vou dizer? Eu sinto que tem muitos elementos na roupa, sabe? E acaba engolindo demais a Gem. Porque a Gem é super pequenininha. E eu sinto que esse look meio que comeu as proporções dela. Comeu... Eu não acho que você é obrigado a ter uma proporção específica. Sim. Mas eu tô dizendo no sentido de que eu não consigo ver a drag quase, sabe? Você pode ver que virou um pontinho de luz no rosto dela. E eu sempre tenho uma certa questão com isso. Isso vindo de alguém que tá com um cabelo desse tamanho na tela. Mas eu realmente acho que dar uma engolida na runway, talvez eu teria gostado mais. Eu acho que o cabelo também, ele é lindo. Quando você dá o zoom, você consegue ver bem que o cabelo é incrível. Maravilhoso. Mas ele também tá numa cor que é tão próxima do tom de pele dela e nesse fundo amarelo. Que parece que é uma coisa só a cabeça e o cabelo. Enfim, eu achei que faltou ali um pouco dividir. De repente dar uma editada, sabe? Algumas cores vão mudar um pouco. Eu também acho que o roxo tem na cartela, porque o logo é roxo e rosa. Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de amarelo e laranja, assim como todas estavam, sabe? Que eu acho que é o que você falou. Exatamente. Então pra mim, por esses motivos, por ela ter sumido um pouco, etc. Fica pra próxima. Também acho. Também concordo com você. Fica pra próxima pra mim também. Agora, may I call you Jiggly, Desirée? Posso te chamar de Jiggly? Yes, darling, you can. Ah, que delícia. Porque Jiggly Caliente, gente, ela voltou. E assim, ó, Jiggly Caliente é uma mulher trans com muito orgulho. É muito legal ver a Jiggly de volta. Eu acho que é uma queen que tem feito muitas coisas legais. Pra quem não sabe, a Jiggly, por exemplo, conseguiu um papel em Pose, que é uma série incrível. Que, infelizmente, chegou ao fim, né? Mas Jiggly é muito talentosa. Todas as queens falam que ela é uma queen super simpática, divertida. E eu gostava de ver a Jiggly na temporada, porque ela era muito engraçada. E é legal ver essa versão mais confiante da Jiggly, né? Super sexy. E eu gostei desse vestido. Acho que é um vestido simples, bem simples. Não tô acostumada a ver Jiggly também com cabelo loiro. Mas eu acho que tá elegante, sabe, Desirée? Eu acho que tá uma coisa tipo, essa é a minha versão elevada, essa é a minha versão confiante. E eu gosto disso. Eu sempre dou um biscoitinho pra quem consegue fazer isso na promo da All Stars. Total, total, Kit. Eu gostei bastante, porque não é sempre que a gente quer o over the top, aquela coisa gerada, aquela coisa uau. O simples, às vezes, é legal. E ela também não está muito simples, não, né? Ela tá com um tecido que tem um volume, tem um caimento bem legal. Sim. Ela tem esse bordado maravilhoso na roupa, acho que o tecido desse guri é um tafetá aí, valorizou bastante. E outra coisa, deu um grande destaque para o que mais precisava evoluir na Jiggly em relação ao que a gente via na quarta temporada, que é a maquiagem dela. A maquiagem dela tá aqui, gritando evolução. Tá gritando evolução. Eu dei um zoom aqui, tá muito evoluído. O cabelo está maravilhoso, sabe? Nossa, Jiggly 10 de 10 evoluiu muito, fiquei muito feliz. Exatamente a evolução coincidir em ela retornar hoje com uma mulher trans, uma mulher maravilhosa, que participou de pousa, da House of Ferocity, né? Amei, amei, amei. Achei maravilhosa. Tudo dela pra mim tá no ponto certinho, sabe? No ponto que a gente espera pra ver essa evolução dela. Com certeza. Se eu pudesse mudar uma coisinha, posso falar o que eu mudaria? Vou, jogue. Olha, eu acho que eu mudaria o sapato. Gosto do look, mas o sapato não parece, porque o look eu achei tão chique, elegante. Eu acho que o sapato podia ser um sapão, talvez um escarpão com umas pedrarias, sabe? Uma coisa mais assim. Escarpão sempre é um acerto, amor. E assim, a gente tem visto todas anteriores a diga do que a gente falou, estavam usando sapatos belíssimos. Por exemplo, tivemos ali logo no início. Sim, exatamente. A Kira usando um sapato todo de acrílico, bem alto, maravilhoso. É, o sapatadinho eu não gostei tanto, mas aí o sapato de Jemindy, ela postou em um escarpão, que é sempre um acerto. Aí o Rika fez uma extensão. Então o sapato dela, pra mim, também deixou um pouco aí a desejar. Sim. Apesar dele não gritar tanto, sabe? Ele é esquecido nesse look. Mas sim, eu também mudaria. De repente, um escarpão, de repente, algo que até evidência um pouco mais o figurino, que a gente tá falando que é um pouco simples. Mas pra mim, é legal, bacana. Também, pra mim é legal, bacané. Temos aqui agora ela também, que, nossa, desde a segunda temporada está chegando agora a Kylie Sonic Love Sonic, Nick, Nick. Outra mulher trans no cast, maravilhoso. E eu já vou olhar o sapato dela, que a gente já tá falando do sapato. O sapato dela tá por tudo, tá maravilhoso. Tudo, gente. Eu sou louca por acrílico. Louca, louca. Eu amo salto de acrílico, gente. Eu não sei. Pelo menos pra mim, eu amo parecer ter uma vibe meio stripper glamourosa. Sim, sim. Uma coisa bem hatchet, sabe? Kitty, o figurino dela, pra mim, tá milhões. Tá tão simples, tá nua, mostrando o corpo. Mas, gente, tá na medida, sabe? E ela ainda me joga essa pele, que eu espero que seja um fake fur. Aí não seja uma pele de verdade. Então, vou botar esse litério de dúvida pra ela. Achei a peruca maravilhosa. Ela concentrou, inclusive, todo o conceito na peruca. Já que ela tá servindo essa nudez, né? Servindo essa pele dela. E acho que foi tudo no ponto. Foi tudo no bom gosto, sabe? Tá tipo de muito bom gosto. Quando você pensa em um bom gosto, tá? Ela foi preparada para não ter exagero, para ela não ter falta. Ela tá absolutamente no ponto. Gente, não é segredo pra ninguém, se você assistiu Drag Race, a temporada da Sonic, ela era uma pessoa muito tímida, né? Durante os confessionals, etc. E aí, quando tem a reunion, ela fala que ela é uma mulher trans. E ela se sentia muito insegura, porque ela não tinha... Ela começou a transição depois de ter feito o programa, não lembro exatamente. Mas, assim, ela não tava se sentindo confortável na época da season 2. E aí, quem já viu, por exemplo, o especial de Natal, sabe que a Sonic é uma performer incrível, muito confiante. Incrível, incrível. E todo mundo, se você escuta podcast de outras drags, etc., vê vídeos, você sabe que a Sonic é uma queen muito querida. As pessoas gostam muito da Sonic. Falam que ela não só é muito solitosa, como também tem um coração gigante. Eu simpatizo muito com a Sonic, eu gosto muito da Sonic. E eu acho que, assim, esse look é muito uma coisa. Olha, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, e eu tô aqui mostrando a minha evolução. Eu tô aqui mostrando o quanto que eu tô confortável na minha própria pele. Sim, sim. Ela tá vendendo muito confiança. Tá incrível pra mim, tá maravilhosa. E eu amo bom gosto, sabe? Ela tá tipo, eu não pratico muito bom gosto. Mas aí, o que eu não pratico, ela praticou. Obrigada, Sonic. Obrigada, Sonic. Então, pra mim, assim, eu gosto de tudo. Amo essa pelúcia, essas tons. Pra mim, é legal, bacana. Também. Pra mim, super legal, bacana. Pra mim, 10 de 10. Agora temos ela, que também, ó. Essa daqui, ela participou do primeiro All Stars. Tô falando de Pandora Box. Gente, tenho o que dizer que eu tenho um soft spot por Pandora Box. Eu gosto bastante da Pandora. Eu gostava bastante dela na temporada dela. A Pandora não é uma queen que super usa as mídias sociais. Que cria super coisas pras redes sociais. Ela mais divulga shows. Então, eu não acompanhei muito fora. Então, eu já tô feliz de ver a Pandora de volta pro programa, né? A gente sabe que o All Stars 1, como teve aquela coisa das duplas, gente. Não foi, né? Acho que ninguém esperava aquilo. Porque não deu pra mostrar o trabalho das pessoas. Como a gente queria. Mas, eu adorei esse look. Gostei que ela foi pra um lado um pouco diferente do que ela faria, talvez. A Pandora faz muita coisa mais camp, né? Roupas mais divertidas. Eu gostei que ela foi pra uma coisa um pouco mais elegante. Não perdeu aquela diversão dela. Não perdeu essa coisa de ter um humor, né? A gente vê por esse tule saindo por baixo, aí, explodindo várias cores. Eu gosto bastante. E o que eu mais gosto, Desirê, eu vou ter que te falar que é esse cabelo. Esse cabelo eu achei incrível, assim. Acho lindo. Eu sempre gosto de uma lace bem feita com um rabo, sabe? Quem não gosta de um rabinho? Ah, eu não gosto, não. Eu não tô, eu não sou enxergada, eu não sou enxergada, não. Deixo pra você, mas eu gostei do rabo dela. A Shea, inclusive, ela tá trabalhando uma peruca sem degradê, né? Uma peruca totalmente platinada. E aí, já evidencia ainda mais. Tá bem colada, tá bem feita, maravilhoso. Ela tá usando uma maquiagem bem coringa. E esse olho preto esfumado, maravilhoso também. Muito bom gosto. E o que eu mais amo nesse look todo, Kit, da Dakota... Da Dakota, poxa. A Dakota, ela não sai desse canal, gente. É que ela não para de pensar em nós duas, Desirri. Só tem eu e você na boca dela. Mas surge, né, meu amor? O que eu mais gosto aqui do look da Pandora Box é exatamente como ela é CDF, né? Ela tá absurdamente, assim, no tema, sabe? Por mais que ela tenha colocado um ou outro, assim, tom mais pastel, ela tá no tema. Ela tá muito no tema. E ela faz questão de vivenciar o tema. Isso mostra que ela é muito CDF. Ela faz parte aí dessa linhagem de old school. que respeita muito o briefing, o rigor, ao que é que se propõe a isso. Pra mim, ela é maravilhosa. Amei até como ela posou na foto. O sapato está incrível, o cabelo incrível, as joias de bom gosto. Amei, 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 amei. Espero também que eu tô nessa expectativa em relação a ela. Porque na temporada que ela participou do primeiro All Stars, ela não tava tão pronta ali, não. E rolou aquele... aquela treta ali com a Mimi, ó. Não foi tão legal, né? Também porque, enfim, foi uma coisa pra se esquecer aquela temporada, né? Mas eu acho que ela está maravilhosa aqui. É uma redenção. E promete aí nos próximos looks, não sei. Eu gostei também do look dela, da entrada. Sim. E a gente tá falando muito de tema. É o seguinte, pra quem não pegou qual é o tema, né? É claro que não tem um tema super definido. Mas é o seguinte, Drag Race All Stars será exibido na Paramount Plus, que é o novo serviço de streaming da Paramount. E Paramount, em português, é alguma coisa, tipo, nascer do sol, a tradução. Gente, se você é um professor aí de inglês, comenta aí o que é. Porque eu não sei exatamente. Mas tem a ver com nascer do sol. Eu não tenho a menor ideia. O símbolo da Paramount é esse nascer do sol. Então todas estão meio nesses temas de início do dia, nascer do sol, raios solares. Toda a promo foi criada em cima disso, tá? Enfim, pra mim, esse look tá maravilhoso. É legal, bacana. Ah, eu achei bem legal, bacana a Pandora Box. Bem legal, bacana. Bem legal, bacana. Bem legal, bacana. Temos agora a Regia O'Hara aí. Maravilhosa. Eu tava muito na expectativa em relação à Regia, que eu acho que durante a participação dela na temporada original dela, ela pode ter aí meio que perdido a atenção dela por conta de conflitos que estavam ali. Então eu já tenho essa ansiedade em relação ao que ela vai fazer. O look dela eu gostei. E tá uma coisa legal, uma coisa camp, né? Ela trazendo essas estrelas aí, bem ilustradas. Eu acho que sempre quando você ilustra muito, pra mim... Você achou camp? Eu acho que, tipo, eu acho que o camp, ele... Além de ser fã e além dele ser engraçado, ele também faz muita questão dele ilustrar aquela... Qual é a ideia, né? Qual é a ideia do que essa pessoa tá se propondo. E ela tá colocando várias estrelas aí no look dela. Ela tá uma estrela enorme no peito dela. Deve, eu não tinha pensado nisso. Pois é, e eu achei isso muito camp da parte dela. Achei muito camp. E outra coisa que eu acho camp, esse povo camp é muito irônico e não esquece. A peruca que ela tá usando, essa peruca lilás, remete à peruca lá da polêmica com a Ariel Versace. É verdade, é verdade, gente. Inclusive, eu acho que a gente podia... Podia ter um vídeo aqui no canal só falando das drags de Drag Race que fazem peruca. Se você gostaria de um vídeo assim, comenta aí que a gente pode fazer, viu? Achei maravilhoso, viu, Kit? Achei maravilhoso a capa, por mais que as cores aí não sejam, sabe? O lilás e o rosto tá gritando. Ai, mas eu tô amando tanto essa capa, tanto esse figurinho. Tá tudo tão bonitinho, tudo tão certo, viu? Eu vou dizer que eu fiquei apaixonada por esse look. Apaixonada. Eu achei super moderno. Mas tem uma coisa muito, assim, de moda, sabe? De alta costura. Me lembrou isso também, assim, de realeza. Achei que tá maravilhosa. Eu, particularmente, os looks da Raja que ela usou no Drag Race, na season dela, eu amei. Eu acho que a Raja sabe muito bem como é o corpo dela. Sabe muito bem o que funciona pro estilo dela. Sabe muito bem o que funciona pra dançar, o que funciona pra entrar no programa, pra gravar um vídeo. Enfim, gosto muito do estilo da Raja. Pra mim, é legal, bacana. Também. Super. Agora temos Scarlet Envy. Olha, Scarlet Envy, né, gente? Na mesma temporada de Raja O'Hara, vocês sabem porque que os produtores colocaram. Porque eles querem o quê? Óbvio. Sangue. Sangue. E assim? Achei belíssima. Acho a Scarlet belíssima, tá? Por si só, já acho muito bela. Agora. Eu gosto muito da make do cabelo. Também. O look, enfim, não é uma coisa que me agradou tanto. Não que eu tenha achado feio. Eu não achei feio, porque é um look bonito, é bem feito. Dá pra ver que é um look bafo, bem feito. Veste ela bem, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu queria um pouquinho mais de forma. Eu não sei. Alguma coisa nesse look, eu sinto que foge um pouco do tema e foge um pouco desse concept de mostrar uma evolução, sabe? Em comparação ao look inicial dela. É, eu também, eu não me... Eu assim, eu não sabe aquele look que ele não é ruim, mas não existe uma conexão principalmente com gente. É, eu sei que o laranja, eu sei que o amarelo, eu sei que todos esses tons aí da proposta não são os tons mais belos do mundo, mas são tons que dão um destaque. E ela pegou exatamente a paleta mais morta, sabe? Que ela pode estar colocando. E eu sempre penso na foto de todas juntas. E ela vai ser engolida, amor. Ela vai... Você bota uma Kyria do lado dela, com aquele tanto de acetato, aquele tanto de paetê, amarelo, laranja, aí você bota, enfim, a silk, né? Que a gente vai falar mais à frente. Gente, eu acho que perde um pouco o poder do look dela. A mug tá maravilhosa, o cabelo está incrível, o sapato tá ok para o figurinho que ela tá usando, mas, sabe, o que tem de poderoso na cara e no cabelo dela, tem de molezo, molezo aí nesse figurinho que eu não gostei. A Scarlett usa muitos tons, quem acompanha Scarlett fora do programa, até mesmo no programa, ela usa muitos tons mais apagados, assim, faz parte um pouco da estética dela, o que eu gosto. Mas eu acho que esse look específico não é bem um look de promo, não é bem o que eu esperaria, né? De um look de promo. E aqui as opiniões, né, gente, são pessoais. Então é lógico que tem que ser baseado no que a gente, né, quer ver aqui. Exatamente. Então é um look que eu acho que funcionaria mais numa runway. Enfim, pra mim, nesse caso, tá belíssima, gosto do look, mas eu queria ver as coisas separadas, talvez outro cabelo, talvez outra roupa. Também. Pra funcionar tudo. Então pra mim, fica pra próxima. Também pra mim, fica pra próxima, viu, gata? Fica pra próxima, mas aí, bora pra frente. Porque tem o Serena Chacha, mulher, pelo amor de Deus, eu nunca na minha vida que eu imaginaria a Serena Chacha participando de All Stars, participando de qualquer coisa. Mas eu acho muito válida essa redenção. Principalmente porque a Serena Chacha, ela tá sempre aí, meio que no mitieira. Ela, assim, tá participando ali do Drag Con, porque ela tem um grande trabalho aí no ramo de peruqueira. Ela é uma grande peruqueira. É, tanto que algumas perucas das meninas dessa temporada foram ela que fez. Eu achei, mas o cabelo dela parece que ela deu o bonito pras outras e deixou o tipo, o uau, isso aí pra ela. O cabelo principal dela, que é o lisinho pra baixo, tá muito basic, mas ok, tá no tema. Só que aí ela fez, acredito eu que seja uma fênix em forma de cabelo? É uma fênix, é uma fênix. Nossa, eu não gostei tanto dessa fênix de cabelo aí, não. Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não gostei. O figurino tá legal, o figurino tá legal. Tá um figurino que se você for colocar ele pessoalmente, ele vai fazer muito efeito. Pra foto ele perde um pouco aí de poder, né? Eu acho que ele perdeu um pouco aí o efeito dele na foto. Mas não é um look ruim, não. Eu acho que o problema, se eu boto o dedo aqui no cabelo, nessa fênix aí em cima, eu acho que a coisa melhora. Se ela tivesse usado um cabelo maior, até para dar um tamanho, né? Que a Serenity Art, ela é bem baixinha, ela é bem pequena, então... É, o cabelo... Sabe o que acontece? Eu acho que o cabelo, ele é legal, mas pra uma promo que você não sabe o ângulo que o fotógrafo vai te pegar, é difícil você fazer uma coisa tão específica. Esse é o tipo de ideia que eu acho muito legal, mesmo assim. Eu acho que tá bonito. Mas, no vídeo, por exemplo, tinha momentos que você conseguia ver muito melhor. Quando você tá trabalhando, já fica a dica aí. Se você é drag, você vai fazer um job e você tá usando, você sabe que só funciona de um ângulo, amor, você não usa. Aham. Porque, de repente, o fotógrafo tira do ângulo diferente, aí já acabou seu look, não dá, né? Então, eu acho que é assim, é legal. Eu gosto do cabelo, eu acho bonito. Mas, é difícil de fotografar numa promo que a gente sabe que não é você que decide a foto final. E o look, eu acho... Ela tá um pouco... Você lembra aquele pirulito que você girava? Pirulicóptero? Que pirulito que girava? Aquele, mulher, que tinha umas hélices na ponta, que era um pirulito. Que aí você girava e esse pirulito voava? Eu acho que você tá confundindo com a sua última vez na sauna, antes da pandemia. Não, mulher, não. Eu estou sendo bem pontual aqui nesse pirulito. Gente, tem um pirulito, eu vou te mandar. É um pirulito que vinha o cabinho do pirulito. Você chupava, chupava depois desse pirulito. Aí o cabinho, ele encaixava numa hélice. Aí você fazia uma pressãozinha assim com a mão e ele voava. Ai, que delícia, Desiree. Antes que eu fique aqui com um pouquinho mais de tesão, eu já vou dizer que eu gosto desse look. Então, pra mim, é legal, bacana. Pra mim, minha filha. Vou dar um legal, bacana, porque é muito tempo sem a bicha lá participando, é muita coisa. Então, eu vou dar um legal, bacana, por acreditar que eu acho que ela vai evoluir. Agora temos Silky Nut Mac Ganache. E olha, eu amei esse look, Desiree, sabia? Eu gostei muito, achei super opulence. Não, o jeito que a roupa tá certinha no corpo, assim, sabe? Eu adoro quando vê uma queen com a roupa ajustadinha no corpo. Gente, parece pouca coisa, né? Parece pouca coisa falar que gosta de uma roupa ajustada. Mas dá uma olhada na temporada 12 de Drag Race, por exemplo, né? Da temporada 12, não, desculpa. Na temporada 13, que as queens passaram aí por uma pandemia tendo que fazer as roupas e elas não tiveram tanto tempo de ajustar. Você sabe que faz uma diferença, né, Desiree? Nossa, e como faz? E como faz? Então, assim, eu gostei bastante desse look. Amo, amo o cabelo. A make sempre tá bonita. Ah, ela não fez a sobrancelha de Sharp. Vamos aqui falar disso. E eu gostei bastante, você, Desiree? Eu amei, amei, amei. O cabelo traz muito de quem ela é, né? Ela é o beijante também. A maquiagem também dá muito ela. Aí a roupa já fica exatamente nessa questão dela ousar. Ela sair um pouco aí do convencional dela. E a roupa está incrível. Acredito que o material seja um acetato aí. Trabalhar com acetato não é fácil. Parece ser um acetato. Eu acredito que seja um acetato. Dá um efeito maravilhoso. A roupa está incrível. Os drapeados também. O caimento do tecido está incrível. Está uma coisa bem, assim, heroína. É, está ótimo. Está fã, está chique. Está tudo. O sapato está maravilhoso. Ela é a definição de Glamazon, sabe? A música da RuPaul. Para mim é isso, Glamazon. O cabelo está milhões. Milhões. Sim. Para mim é legal, bacana. Para mim também. Muito legal, bacana. Temos agora, então, a Trinity K. Bonney. Meu Jesus do céu. Quanto já rezei, implorei, assim, de vela para ver essa gata participando aí do Drag Race. Porque ela é muito boa. Ela é absurdamente talentosa. E eu gostei bastante do figurinho dela. Achei muito rico. Achei muito opulento. Desde a peruca até o tecido que ela escolheu. Com todos esses volumes, todas essas camadas. Muito chique, muito rico. Zero erros para mim. Não, na verdade, esse sapato, essa picadilha aí. Porque eu tenho uma agonia de gente que usa sapato aberto. Com meia calça, fica parecendo aquelas pantupas da Mônica, sabe? Aqueles pés sem dedo. Você jura que você não gosta? Eu não tenho problema. Eu sei que muitas drags não gostam disso. Mas, gente, eu não ligo. É porque eu sou uma pessoa que usa meia, né? Kit. Você usa meia? Eu uso meia calça, mas eu nunca uso sapato aberto. Porque eu acho que o pé fica parecendo o pé da Mônica. A amiga fica... A primeira coisa que eu... Quando eu vi aqui o pé da Mulher da Mônica, ela não tem dedo. Ela não tem dedo. Não gostei do sapato só. Eu achei o sapato uma coisa bem picadilha. Olha, aqui vai ter uma polêmica. Eu acho que eu vou ser bastante criticada. Já dizia Andréa Mello. Mas assim, desirê é muita coisa. É muita coisa, gente. Mas, bicha... Tá engolindo ela. Pra mim é muita coisa da Gemma. Não, bicha, não tá engolindo não. Olha a cabeça dessa mulher, viado. A mulher tá um cabeçado. Ai, eu acho que engole demais. Não sei. Eu queria... É belíssimo o cabelo. O vestido é belíssimo. A Trinity, por si só, é belíssima. Sabe? É uma queen que eu também esperei muito pra ver no All Stars. Mas, eu não sei. Eu queria que fosse um pouquinho mais curto. Me lembrou aquele vestido da Jada? Que ela usou no primeiro episódio? Você lembra desse? Lembro. Então, me lembrou um pouco esse vestido. E o da Jada eu lembro que funcionou muito. Porque era curto na frente e longo atrás, né? Tinha um peplo. E isso ajuda muito a dar definição. Então, eu senti um pouco de falta disso. Não sei se é a pose também, sabe? Não sei se é a pose da foto. Eu não concordo não, Kit. Eu acho que... Ok. Às vezes existe um limite pra engolir. Mas eu acho que ela tem uma cabeçona enorme. As pernas tem uma fenda ali. Eu gosto desse efeito, sabe? Dá um efeito capa. Não sei. Esse efeito que ela deu, que ela conseguiu aí. Pra mim, ela não passou esse sentido, não. Pra mim, deu uma opulência. Pra mim, deu uma opulência. E dá muito aquela coisa de que quando ela estiver... Por exemplo, a Jen tá com aquelas asas enormes. Mas aí, qualquer pessoa pode, inclusive, ofuscar ela ali com as asas. Porque as asas meio que fogem da silhueta dela, né? Já essa roupa da Trinity, não. Essa roupa está na silhueta dela, sabe? Ela tá junto. Ela tá no conjunto tudo aí. Então, ela não vai ser ofuscada. E isso é ótimo pra você fazer uma promo. É, eu acho que pra mim, fica pra próxima. Pra mim, é melhor porque tá maravilhosa. Como é? Legal bacana. Pra mim, tá legal bacana. Tá tudo. E por último, temos mais uma que já voltou 150 vezes. Tô falando de Yara Sofia. Ete Appalante. Olha, Yara foi uma... Ete Appalante, Ete Appalante. Yara foi a primeira drag que eu vi aqui no Brasil. Do Drag Race. E eu gosto muito de Yara Sofia. Porque quem já assistiu o show da Yara Sofia, sabe que essa gata dá o nome. É um bafo. Ela é muito engraçada, é muito carismática. E eu sempre gostei muito dos looks da Yara. Sempre achei muito interessante. Existe um boato de que Yara aí não tem uma costela. Eu não sei. Tipo, essas pin-ups que tiram a costela pra ficar com a cintura bem marcada. E aí, ela já deve ter uma certa idade. Um pouquinho do tempo que essa mulher rende na televisão. Verdade. E o corpo tá todo tonificado, mulher. Todo tonificado. Não, ela tem uma cinturinha, ó, desse tamanhinho. Meu Deus. E eu amei esse look. Eu achei super, sei lá, tem uma coisa meio... Ai, eu sei que essa palavra é meio cafona. Mas eu achei meio radical, sabe? Não sei. Uma coisa meio radical, tipo... Uhul, eu sou muito moderninha, eu sou muito... Não sei. Você não achou uma coisa meio punkzinha, futurista? Não, não sei. Tô aqui jogando, tô aqui jogando. Eu achei que ela usou um dos looks mais coringas. Mais fácil de ser sim, de ser bom, de acertar, sabe? Ela tá com uma roupa legal. Ela tá com uma roupa estruturada e quase que um triquine, meio que um body. Só que aí ela colocou vários... Meia armadura, né? É, uma armadura. Ela colocou vários efeitos, essa armadura. Que eu também acredito que seja de acetato aí. Ela fez esse capacete. Então pra mim, essa roupa dela, além de estar muito no tema, né? Não tem como ter erro nessa roupa dela. Pra mim, tá toda certinha. Ela é muito competente nisso. Então ela sabe o que ela vai fazer com que todas as pessoas que forem avaliar look vai colocar o look dela como uma coisa que não tem como ter erro. Com certeza. O erro que você apontar aqui, sabe? Ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Exato. Então... É lindo, é bem feito. É bem feito, é fresh, é rápido, é prático. Gosto bastante da expertise dela. Ai, que delícia. Então pra mim é legal, bacana. Pra mim também, amor. Legal, bacanera, irmão. Bacanera, irmão. Finalizando com Tina Burner. Opa. Peraí, vídeo errado. Desculpa. E o look favorito da semana foi o da Reja O'Hara. E o da Desiree foi o da Akyria. Simplesmente amo. E esses foram os 13 looks das rainhas de All Stars 6. Olha, eu vou dizer que tem muitas queens aí que eu não esperava, tá? Eu tentei não ver muitos spoilers, tá? Porque eu sei que o pessoal falou, ah, mas eu já vi, já apareceu. Mas eu tentei não ficar olhando um monte de spoiler. Evitei fazer isso pra ter uma surpresa, pra ter uma coisa especial. E é claro que aqui no Kit Critica a gente falou dos looks. Porém, Dona Desiree Beck, nossa convidada de hoje, fala em seu canal. Pra quem não conhece TNT Drag, ela também faz o review dos episódios, né, Desiree? Exatamente. Estou fazendo o review tanto do All Stars, como vou fazer futuramente, né? E estou fazendo do Espanha, que pra mim tá sendo uma temporada maravilhosa. Estou amando estar cobrindo essa temporada. Então, vão lá no meu canal, TNT Drag. Eu tô fazendo sempre coberturas sobre o review, sobre as temporadas. E também falo sobre algumas polêmicas aí que acontecem no mundinho do RuPaul's Drag Race. Olha, gente, quero todo mundo ainda se inscrever lá. O link tá aqui, ó. Então, ó, já acompanhem, já se inscrevam pra não perder os reviews. E é claro que eu também vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal. Porque faremos Kit Critica semana a semana dos looks do All Stars. Que começa agora no fim de junho, beleza? Desiree, muito obrigada, amiga, por ter topado participar desse vídeo. Deixa aí suas redes sociais. Pode deixar o canal de novo pro pessoal te seguir e te acompanhar. Kit, eu que agradeço aí você estar abrigando uma estagiária de blogueirinho, né? Mas estamos aí nos corres. Eu gostaria de chamar vocês pra se inscrever aí, pelo amor de Deus, no meu canal. No arroba TNT Drag. E nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram. Seguir o canal, seguir todo mundo, fazer as drags felizes. E, Kit, bora também uma hora fazer uma colab aí também, né? Legal, tá lá no meu canal pra gente fazer aí as pontes. Pois sim. Eu já quero, gatinha, já quero. Já me conte dentro. E espero dessa vez não ser eliminada. Haha, minha filha. Não temos Pauletano, mas não vai ser eliminada não, gata. Desiree, e pra quem que você tá torcendo nessa temporada? Eu já quero saber. Ai, amiga, eu tô bem em dúvida entre Trinity Cable Ney e Sonic Love. Ai, mas eu também amo a Kyrie, sabe? São as três pra mim ali, que poderia ser o top 3. E eu ficaria muito feliz. Mas eu amo esse elenco todo, pra mim esse elenco. Claro que assim, eu não sou muito fã da Scarlet e Envy. Talvez da Jean, eu acho ela legal, mas eu não gosto tanto. Mas o elenco todo eu amo. Olha, eu vou dizer também que é um elenco que eu gosto muito. Eu acho que eu gosto de todas essas rainhas, honestamente. Acho todas muito talentosas. Gosto muito de quando o Drag Race traz queens que não tiveram chance de mostrar tantas coisas. Que não tem tantos números nas redes sociais. Então assim, eu amei e tô torcendo pra Sonic, vou dizer. Porque eu acho que a Sonic tá aí fazendo uma trajetória muito legal com o seu trabalho, viu? Gente, é isso. Se você ainda não fez até agora a função de se inscrever nesse canal. De deixar um joinha e clicar no sininho pra poder ativar as notificações. E eu peço que você faça isso agora. Pelo amor de Kit Kauaku. Pelo amor das drag queens. Por favor, vai. E é claro que se você quiser me acompanhar em outras redes sociais. É só você procurar por arroba Kit Kauaku. Esse nome super tranquilo. Mas que tá aí na tela. Então é só tirar um print que você não vai esquecer como digita, beleza? É isso, amores. Um beijo. E até a próxima.